Olá, eu sou a Margareth da Tampa Bay Key Realty e hoje nós estamos aqui num condomínio novo em Odessa e essa casa especificamente tem três quartos, dois banheiros, por volta de 1.500 pés quadrados. Bom, o valor dela é 257 mil dólares, o que é um excelente custo-benefício para quem procura boa localização e ótimas escolas. Legenda Adriana Zanotto E Corina, essa casa eu acho que é uma boa opção para de repente aquela família que está querendo sair do aluguel. Ah, com certeza, se você está querendo empatar mais ou menos o valor do aluguel com o valor do mortgage, aqui é uma boa opção. E é uma área bem bacana também para quem tem família pequena, criança pequena ou está ainda para esperar uma criança, aqui é um lugar para iniciar a sua vida e ter a sua primeira casa. E é uma área bem bacana também para a sua vida e ter 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 a sua vida. Claro, se você está buscando uma casa maior com mais dormitórios, de acordo com a necessidade da sua família, nós temos outros vídeos de outros modelos de casa nesse condomínio. E para mais informações ou alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. E aí E aí Bom, lembrando que aqui no nosso canal do YouTube a gente tem vários vídeos sobre tampa, sobre economia de tampa, bairros, outras casas, outras plantas. Então, nos sigam e não esqueçam, vídeo novo no nosso canal aqui todas as semanas. E aí E aí Obrigado.